A que saudade do tempo que eu buscava de verdade Do tempo que eu cantava com a mocidade Do tempo da alegria Foi assim que tu clamou, foi assim que tu orou Foi assim que a tua alma deu o show E hoje o teu grande Deus veio pra te falar Que aquele tempo que passou, ele voltará É tempo de você cantar De você louvar Sentir a minha glória É tempo de eu te provar Que lá na minha glória você morará Ah, que vontade Se o meu desejo realizasse Hoje eu seria diferente Foi assim que tu clamou Foi assim que tu orou Foi assim que a tua alma deu o show E hoje o teu grande Deus veio pra te falar É tempo de você cantar De você louvar É tempo de eu te provar Que lá na minha glória você morará É tempo de eu te provar É tempo de eu te provar É tempo de eu te provar Esistani, eu te provare É tempo de eu te customer Eu te provPO É tempo de eu te provar É tempo de eu te provaria Toda a tua alma eu te provo É tempo de eu te provar Entrae na minha glória eu te provaco